oi oi a бабa oi oi a primeira raça é a questão vamos fazer Amém. 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 O que é que eu estou falando agora? Eles estão com a gente. Eles são com a gente. Oque é que eu estou falando? Eu não sei que ele estão falando. Vem, vamos, vem, 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 isso, isso, vem, tia, vem. Vem, vamos, vem, 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 Tchau. 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 Tchau.